Oi pessoal, tudo bem pra vocês? Gente, mais um vídeo no canal, tá? Eu tô fazendo aqui essa lasanha maricota pra testar com vocês, vou colocar no micro-ondas, 11 minutos, vou mostrar pra vocês. Gente, lasanha assim, né? Congelada, a gente sabe que a qualidade não é boa, o gosto é artificial, não tem lasanha de qualquer marca, as mais caras também. Mas eu vou testar essa daqui, tava R$ 6,99, tá? No atacadão. E assim, assim que ficar pronto, vou mostrar pra vocês. Comprei duas lasanhas da maricota, né gente, pra fazer agora aqui rapidinho no almoço. Na verdade, é um lanchinho básico até eu fazer o almoço, na verdade, porque ela não sustenta muito. E tava na promoção, quero testar aqui, tá? Você pode fazer tanto no micro-ondas, que fica 11 minutos, ou no forno convencional, de 35 a 40 minutos, com forno pré-aquecido, 180 graus, e no micro-ondas, 11 minutos, tá gente? Lembrando, só retirar a película, nos dois casos, levar ainda congelado, tanto pro micro-ondas ou pro forno, né? E deixar lá no tempo especificado. Aqui no micro-ondas vai ser 11 minutos, tá? Já tira a película, vai aqui, ó, 11, não tem segredo. Vamos deixar aqui, já trago aqui pra vocês. Tá aqui prontinha a lasanha, vou fazer a outra, né? Que meu filho também vai comer. E assim, gente, não tem lasanha, pode ser a mais cara que for, que for assim, industrializada, que não seja com gosto artificial, né gente? Ó, o gosto não é ruim da maricota, mas é uma lasanha simples, tá? É, o cremezinho de carne é, é um pouco creme, né? É assim, um molhinho de carne, não é exagerado, né? Tem uma quantidade específica. Essa parte aqui, ó, tá bem durinha, na parte de baixo ficou bem durinha, coloquei só 11 minutos. O, esse cremezinho branco é bem, como se fosse um requeijão bem ralo, tá? O gosto não é ruim, se eu falar que o gosto é ruim, é mentira. Porém, ela tem o gosto artificial. Então, eu quero esclarecer bem, pra não tirar as dúvidas aí, como se você quiser comprar. Então, pessoal, comi a lasanha, né gente? Assim, a gente sabe que essas lasanhas congeladas são simples, né? E é assim, a maricota, eu tinha comprado um pão de queijo dele, também é simples, pelo preço, não dá nem pra exigir tanto, né? 6,99. Então, ele assim, dá pra sentir a camada do macarrão, normal, é um cremezinho de carne, né? É bem, assim, artificial. E o gosto do molho é artificial também. É simples, né gente? Não dá pra exigir tanto. Que nem aquelas lasanhas tradicionais, mas simples ainda, né? Até pelo preço, 6,99. Então, é... O que que eu posso dizer? Não tenho o que exigir de uma lasanha de 6,99. É bem simples mesmo, dá pra comer, né? O gosto. Não é ruim o gosto, porém é artificial. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!